O Movimento PT já decidiu a postura com relação à disputa aqui no Ceará? Olha, nós estamos conversando, nós tivemos uma plenária, fizemos um debate sobre a posição que o Movimento PT vai ter no Estado. Nós vamos ter uma plenária nacional, a partir dessa plenária nacional, que nós iremos nos posicionar com relação à situação do PED aqui no Estado do Ceará. Por enquanto, nós estamos dialogando com todas as outras correntes, com as outras forças, já tivemos várias reuniões com os dirigentes partidários, mas a nossa posição vai estar atrelada também a uma posição nacional do nosso agrupamento. Aqui no Ceará, uma ala que é rompimento com o PSB, o seu favor? Olha, nós entendemos que o time que está ganhando não se muda. E por isso, nós aqui no Ceará temos uma aliança consolidada nacionalmente com o PSB, a menos que o PSB venha a romper essa aliança, mas considerando a posição firme, determinada do governador, do PSB do Ceará, inclusive dizendo que vai apoiar a presidente Dilma independente de qualquer posição, nós vamos depender da manutenção da aliança, porque esse é um caminho que consolida um projeto de avanço e conquista aqui no nosso Estado.